Um poema intitulado Itabuna. Itabuna é uma cidade atraente para aqueles que buscam aventuras. Ela não decepciona, não tira a esperança. E são poucos os que não fazem fortuna. Itabuna, ruas são verdadeiras avenidas. Mas a cinquentenário ocupa o primeiro lugar. Com seu bonito comércio, com suas lindas vitrines, a noite iluminada é espetacular. Itabuna possui diversos arrabaldes populosos, sendo o Góes Calmon o mais apresentável. Pela beleza natural, pelas suas ótimas residências, cada qual mais linda e notável. Itabuna é rica de transportes para todo o Brasil e para todo o interior. Possuindo carros de todas as marcas, desde a mais modesta a mais superior. Itabuna é escassa de transportes aéreos. Quando já teve um campo bem movimentado. Agora, todos correm para o campo vizinho, até que o Itabuna seja ressuscitado. Esse poema foi escrito, está aqui no livro, chamado Passando o Tempo, Crônicas, Poesias e Poemas. Feito em 1973, por Elvira dos Reis Moreira, dona senhorazinha Moreira. Filha do intendente Henrique Alves dos Reis e esposa do prefeito Miguel Moreira. Uma pessoa muito querida, eu tive o prazer de ser amiga de dona senhorazinha dos meus 16 anos, até quando ela faleceu. E aqui ela colocou, amiguinha Eliabe. Nas horas vagas, Eliabe, passando o tempo. Da amiga que muito lhe quer, senhorazinha. 21 de junho de 1974.